E agora, no primeiríssimo lugar do Disque MTV, Marcos Mion conversando com Sara Oliveira. Em 2020, a MTV Brasil comemora 30 anos do seu lançamento. Eu tenho a maior honra do mundo de ter feito parte dessa história. E pra comemorar, eu tô conversando com vários DJs que também fizeram parte dessa história. Hoje, eu vou conversar com a minha amiga da escola. É verdade. Sara Oliveira. Eba, a gente tá conversando ao vivo o Disque MTV. Sarinha, Sarinha, a pessoa mais amada da MTV. Você, cara, assim, a gente entrou... A gente tem muita história, né? Vamos combinar, a gente tem muita história. Mas eu lembro que na época da MTV, você era assim, a menina... Era difícil as meninas gostarem de uma musa, né? Mas todas as meninas se achavam o máximo. Porque você apresentava o Disque, porque você sabia tudo das bandas, você trabalhava todo mundo legal. Os meninos ficavam loucos com o seu abs e com a calça da cintura baixa. Isso aí marcou a época. Isso marcou muita época. Eu tô mentindo? Eu era apenas uma bailarina que fazia pilates. Mas deu efeito, né? Eu nunca fui musa, Mion. Nunca fui musa. Eu sempre fui girl next door. Eu podia ser sua melhor amiga. Acho que é esse que é o lance. Você entrou, assim, no lugar da Sabrina, né? Ela era musa. Ela era musa, mas você entrou igual ali, cara. Você foi com tudo. Eu lembro que marcou muito aquela época. Marcou demais, assim. Agora me conta, como é que você foi parar na MTV? Marquinhos, eu estudei rádio e TV na FAP pra trabalhar na MTV. Esse é o lance, assim. Eu falei, eu vou trabalhar na MTV. Então eu comecei em rádio, na Rádio Rock de São Paulo, que era uma MTV das rádios. E eu fui fazer um festival. E meu chefe, na época, que era o Leandro Portino da Folha, hoje em dia, ele falou pra mim, olha, eles estão precisando de repórter no jornalismo da MTV. Aí ele me indicou. Porque ele falou, eu sei que o teu sonho é trabalhar na MTV. Eu não queria trabalhar em televisão. Eu queria trabalhar na MTV. Era uma televisão feita por jovem e para jovem. A gente consumia o que a gente produzia. Então eu acho que, pra mim, era meu sonho. É uma determinação. Focada. E eu fiz sozinha uma passagem on-camera. Porque os repórteres na MTV Brasil não eram on-camera. Eles eram off. Eles não apareciam na câmera. Na gringa, não. Eles apareciam. Aí no Planeta Atlântida, eu fiz um com o Arci. Editei com o Sidney, sozinha. Mostrei pra Romy e falei assim, vamos fazer reportagem on-camera? Eu quero fazer passagem. Foi aí que ela passou pra Cris Lobo. A Cris Lobo me chamou pra virar VJ. A maior responsa, Marquinhos. Que responsabilidade, cara. Colocar programa no ar. E ter essa consciência do que a gente tem que ficar falando com o jovem que tá ouvindo a gente. As campanhas todas. Não é só de música. Tem toda uma conscientização. Era uma responsabilidade. Eu vou te falar que a conta chegou pra mim um pouco depois. Eu tenho que fazer um pouco de análise. Porque era tanta responsabilidade. E eu sou essa pessoa. Muito Caxias. Não usei droga. Nunca fui loucona. Você sabe. Então era tipo... Foi punk, assim. A gente tinha uma responsabilidade grande na mão. E a gente sabia. E a gente dava conta dela, né? A gente estudava e se preparava e se informava pra isso. Agora você, imagine os VMBs que você apresentava. Os VMBs eram meus showdós. Nossa. As pessoas não sabem. Mas as minhas últimas renovações com MTV, que era sempre de ano em ano, a minha condição pra renovação era apresentar o VMB. Era uma coisa que eu mais gostava na vida. Porque meio que remetia ao teatro, né? Eu tava de novo no palco com plateia e tal, que é o meu DNA, né? O meu cópia. Agora, muita gente não sabe, mas eu e a Sara estudamos na mesma escola. O quão louco é isso? Eu lembro, juro pra você, que eu lembro de você de moletom, de uniforme do São Luís, de manhã cedo. Eu lembro muito nitidamente. Tipo, você não era da minha classe, era do meu ano, mas de outra classe, não é? Era de outra classe. É. Era de outra classe. E eu lembro de você. Eu lembro de muito pouca gente, porque eu tive uma passagem meio relâmpago nessa escola, né? Foi! Eu fiquei um meizinho e dois meses aí, eu fui educadamente convidado a me retirar. É, porque eu não me lembro muito. Marquinhos, você foi expulso do colégio, brother. E eu lembro muito disso. Agora, eu sempre fui muito comunicativa, então eu fui conversar com você algumas vezes. Eu lembro disso, cara. Eu lembro de você, cara. Eu lembro perfeitamente. Essa história é maravilhosa, né? Aí depois a gente teve uma outra história incrível que marcou muito, que foi no dia da minha despedida da MTV. Mas eu acho que a intimidade que a gente tinha permitiu tudo isso que você vai contar agora. Eu também acho. Eu também acho. Porque existe uma memória afetiva, existe um respeito, mas existe um amor. Eu amo você, né? Eu amo você mesmo. E a gente se fala toda hora, eu te escrevo, eu falo, te amo. Você fala, te amo. A gente tem isso. Eu tenho isso. E eu acho que, agora você pode contar, que eu acho que isso aconteceu por conta dessa intimidade, dessa cumplicidade. Total. Porque não foi fácil pra eu fazer aquilo. Talvez se fosse outra pessoa, realmente, talvez eu não conseguiria. Pra quem não lembra e não viveu essa história, foi o seguinte. Primeira vez que eu saí da MTV, eu fechei com a Band e a MTV ficou um tanto quanto pistola comigo, porque eu não queria que eu saísse. Eu saí mesmo assim, e aí eles, da noite por dia, tiraram o meu programa do ar, meu programa ao vivo, que era o Wawa, tiraram as gravações do Pior e falaram, tá bom, você vai, a gente não vai mais botar nada seu no ar. E aí colocaram, eu lembro até hoje, um especial da Britney Spears. E aí, eu fiquei louco, cara. Fiquei louco, porque eu falei, cara, eu preciso me despedir do meu público, das pessoas. Não posso simplesmente sumir. Aí, assume você agora e conta a sua visão, como é que aconteceu. Eis que eu estava ali, apresentando ao vivo, tal. E agora tem a Rosmith, eles que também estão no Top 20 de domingo, a partir das quatro. O Marcos entrou no estúdio, aí me deu um tchauzinho. Você estava ao vivo, estava ao vivo. Ao vivo. No disco, na hora, a audiência da emissora. Aí, o Red Hot Chili Pepp, sei lá, de quem que eu estava falando, você me deu um tchauzinho assim, eu dei uma piscadinha pra você, continuei, de repente, você correu. Miki, você correu, eu fiquei parada. Aí, eu tinha o microfone aqui, o lapela. Você veio e falou, Sarinha, eu queria te pedir desculpas. Além de invadir o disco, é assim. Desculpa, Sarinha, desculpa. Eu estou invadindo aqui, sem avisar você, sem avisar o Zé, sem avisar ninguém. Estou roubando o seu microfone. Aí, o diretor, que não é... A minha diretora era a Vives. Ela estava de férias. E o Zé Antônio, que dirigia você, muito, nem falava assim no ponto, chama o break. Não deixe isso acontecer. Chama o break. Porque eu imagino que a senhora, o Mantovani, que era o CEO, ele já devia estar... E eu fiquei catatônica. As pessoas podem ver isso no YouTube. Só que eu também me aproveitei deste momento de ficar catatônica, assim. Porque eu falei, olha, é o seguinte, eu estou realmente levando um susto, mas eu vou continuar. Eu fui atriz um pouco, meio parada, porque é uma chance que eu vou dar do Marcos. Eu não vou, eu não vou interromper Marquinhos de jeito nenhum. Marquinhos é a maior sensação dessa MTV. Ele tem o direito de dar tchau, ele é a maior audiência, ele é uma loucura. E ele é meu amigo. Então, o que eu fiz? Eu fingi... Eu fingi desesperado. Chupê, ovo de tchau. Vai com Deus. Nossa, voltando aqui, top 20 de domingo. Chá, eu sei que é difícil para a gente escolher uma história, uma história para contar que resume a MTV. É muito cruel isso, né? Porque eram dias muito intensos, né? Então, eu queria pedir para você fazer um esforço e tentar lembrar uma história que te marcou muito. Eu tenho duas que são rápidas. Uma é com o Michael Stipe, do R.E.M., que eu fui entrevistar. Caramba, você fazia as entrevistas incríveis, né? Pô, demais. Ah, e ele era realmente um dos meus ídolos. E eu fui falar com ele sobre o disco novo e tal. E daí eu comecei a falar sobre educação sexual nas escolas, porque o Bush tinha proibido, igual o Bolsonaro proibiu agora, o Bush tinha proibido educação sexual nas escolas em 2005. E daí ele começou a falar e foi aí que ele falou que era homossexual e eu nunca perguntei, assim, foi a primeira vez que ele falou abertamente o quanto foi importante para ele ter educação sexual nas escolas e que ele conversava isso com os pais. E ele falou da homossexualidade dele e acabou virando um especial. E o pessoal da gravadora falou, mas você não vai falar de música pra mim? Caramba! E ele falou assim, ó, I feel fine. Caraca, que responsa! A responsa mundial essa, né? Ainda vai naquela época, vamos combinar? É. E foi muito interessante porque foi de uma maneira muito natural, muito bonita. e eu não invadi ele em nenhum momento, a gente tava falando de uma outra coisa, da importância do adolescente se sentir confortável com a sua sexualidade, foi muito bonito. Nossa! E daí quando eu entrei no show, eu chorei. Você pode ter certeza que isso tem muito a ver com você, do que você fez ele sentir, né? Porque pra um cara abrir, assim, pela primeira vez, pode ter certeza que teve muito mais a ver com a sua energia, com a sua aura, do jeito que você tratou ele, do que de fato com ele querer falar. Ah, eu acho que faz todo sentido. Alguns anos atrás, eu fui fazer uma entrevista com o pai do Michael Jackson, né? Antes que ele falecer. E eu muito fã de Michael Jackson, né? Você sabe disso. Eu lembro que até hoje, quando o Michael faleceu, a MTV quis que eu entrasse falando só sobre o Michael Jackson e eu não consegui. Eu não consegui. Foi a única vez que eu neguei e falei, eu não vou conseguir fazer, eu não vou. Eu fiquei muito mal, muito. E aí quando o pai dele veio pro Brasil, eu fiz de tudo pra entrevistar ele. E, cara, foi a primeira vez, também acabou tendo uma repercussão mundial a entrevista, que ele chegou e falou assim... É, batia mesmo, batia nele pra ele aprender, mas quer saber? Eu não era o único, não. A mãe desse, a Cinta também. Não, opa! Gente, enquanto... Agora, agora me diz, você fez tantas entrevistas? Teve algumas, eu tive uma experiência ruim com um cara que eu adoro de entrevista. Você teve alguma? Ah, eu tive algumas, assim. Eu tive com o John Bon Jovi, que ficou muito bravo comigo com uma pergunta que eu fiz. Ele mandou eu me ferrar, falou, fuck you. Meu, essa é inacreditável. Justo Bon Jovi, pra mim, olha, vocês são tão grandes. Porque se eu estivesse lá, eu saia na sua defesa. E o cara é muito meu ídolo. Mas eu ia pra cima dele, tapando a cabeça, porque você fez o tema? E o João Gordo ficava colocando em looping no programa. Fuck you, fuck you pra mim. Mas, ah, gente, é complicado, né? Enfim, também fiz uma pergunta. Essa foi realmente uma que ninguém entendeu. Essa foi, essa foi. E tem uma coisa linda, falando em coisas lindas, que é a Cássia Ehler, o Luau, porque foi o último registro dela em vida, né? Ela faleceu uma semana depois. Isso foi meio punk, assim, porque foi o último registro. E eu era muito fã da Cássia, Marquinhos. É um lance, assim, que eu era muito fã. Então, pra mim, era muito louco que ela me ligava, por exemplo. Teve uma vez que ela me ligou no celular. E eu falei, gente, a Cássia Ehler, entendeu? Assim, e eu não tenho isso. Os outros eu vou ficando. Eu troco mensagem com o Neymar Tubrosso até hoje, com o Lulu. Tudo bem. Mas é que a Cássia, ela tinha aquela coisa fechada dela, que ela não falava com ninguém. Um dia ela me ligou e eu lembro que eu... Ficou no chão de lágrimas. Eu falei, gente, olha você em TV, trazendo amizade com a Cássia Ehler. Morri. Mas aí, cara, quando ela morreu, foi muito triste, assim. Eu lembro que eu tava em Búzios. A Lanã me ligou pra avisar e eu peguei o carro sozinha e fui pro Rio, assim. Foi um... Ai, que pena. Que pena. Foi uma tristeza muito grande. Issa, me diz uma coisa pra gente acabar, Sarinha. O que que é aquela época? O que que a MTV representa em você? Tem uma coisa que o Zico Guaes me ensinou, que eu levo pra minha vida, que eu lembrei agora, que é o seguinte. Ele falou, a gente tem que ter uma reserva de lado B dentro da gente. E eu acho que é isso que eu aprendi na MTV. Esse lado B, o que que ele é? Ele é a nossa verdade, né? Ninguém é pobre todo o tempo. Fico até arrepiado, cara. É, eu também fico arrepiado. Pô, tem muita sabedoria nessa fala do Zico. Tem, é muito simbólico. Porque, assim, a gente não pode deslumbrar. O sucesso, ele é bom e a gente vai... É gostoso ter sucesso. A gente tem que se admirar. Mas a reserva de lado B, ela te puxa pra real, assim, sabe? Então, eu tenho isso. Eu gosto dessa coisa pop e alternativa e, ao mesmo tempo, verdadeira e genuína, assim. Então, é isso. Eu acho que eu aprendi isso na MTV e eu levei pra minha vida até hoje. Sarinha, amo você. Você mora no meu coração. Eu te amo muito. Eu amo tudo o que você faz. Você é um cara que é muito importante, assim. Eu já te escrevo sempre, né? Parabéns pelo que você tá fazendo. Você tem uma consciência muito forte. E eu tenho um carinho por você absurdo. Você sabe que eu paro tudo pra fazer o que você quer, né? E aqui a recíproca é verdadeira. É verdadeiríssima. Um beijo em todos aí, viu? Você é uma das poucas que mora no coração pra sempre. Tem vaga com o seu nome. Beijo, meu amor. Beijo pra todos, tá? Pra família inteira. Beijo. Beijo. Gente, eu chorei. Tive que me maquiar de novo porque eu chorei na live da Marina e agora eu fiquei com o chão de lágrima de novo. Porque eu lembrei do chorão me fazer... Foi me buscar na faculdade. Apareceu na FAAP porque queria me mostrar a letra de Lugar ao Sol porque tava puto, porque eu só dava bola pros duas irmãs e pra Pitty e não apresentava Rubão. Eu odiava aquele clipe Rubão, que tinha sexo oral, que os negócios tavam grosseiro. E ele dizia que eu tinha preconceito contra ele. Ele foi na FAAP e apareceu. Ele foi até atrás de você? Aí eu fui na faculdade. Que história maravilhosa, cara. Maravilhoso. Li o negócio e daí eu fui apresentar o Lugar ao Sol no dia seguinte... No dia seguinte, não. No ano seguinte. E fiquei emocionada porque era uma letra linda e ele ficou feliz porque eu gostei. Ele tinha essa coisa que queria ser amado, né? E daí eu fiquei emocionada porque que pena que ele morreu, né? Ai, eu lembrei isso hoje, gente. Nunca tinha contado, hein? Mas enfim. Essa história é maravilhosa. Vou encaixar essa história também, tá? Pode encaixar, pode encaixar.